E aí galerinha do YouTube, olha aqui de volta galera, o Anderson, vamos lá, vamos continuar a nossa aventura de Marvel Ultimate Alliance 2 E eu continuo ainda aqui com o Miguel, dá um aloe Miguel Oi E eu continuo aqui com o Thiago, outro aloe Thiago Oi É isso aí galera, vamos lá, vamos nesse jogo cooperativo, continuando então a nossa sequência de gameplay de Marvel Ultimate Alliance 2 Ué, o que que é esse, deu um bug aqui na imagem, que trouxe mais estranho Vai, aperta play aí Aí você continue Isso, vamos lá galera Vamos lá A gente parou nesse vídeo aí né É, mais uma vez, é, repetindo, eu estou jogando, é, usando controles do PS3, contudo, é, é, é modulado, é, o meu, o meu PC está com os controles do Xbox, é modulado Bom, vamos lá Se vocês ficarem ouvindo então, mais uma vez, eu repito, X, bolinha, quadrado, triângulo, é porque nós estamos usando, esse, cada um entra aí, pregatando start Miguel, o que é o Microsoft, Miguel Star, Miguel Start É, Thiago, Miguel, Thiago, Start, aí, beleza Eu não quero ir, eu tô com o, 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 vamos tirar aqui, eu não quero ir com o, 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 o Nick, eu tô com o Nick, então eu vou trocar o Nick, eu vou com o, olha que coisa estranha hein Você quer ir com o Nick? Tá bugando aqui na imagem, galera. Não sei porquê. Ó, detalhe, viu, galera. Eu tô gravando isso aqui do meu notebook. Você tá com qual? Coisa. Eu tô gravando o meu notebook, hein, galera. E talvez ele não esteja tão forte, sendo o jeito que eu pensei. Quem que tá com o Duande Verde? Eu. Não, então você quer com qual? Você pediu o Duande Verde mesmo? Ué, então tá bom. O Duande Verde não é muito bom não, hein. Eu não gosto muito dele, mas... O Carnage é bom demais. Vamos destruindo, vamos destruindo que a gente ganha... A gente vai ganhando pontuação aí. Vamos ganhando dinheirinho aí. Você pode cooperar pra gente dar um upgrade dos nossos personagens. Vamos lá, galera, vamos lá. Ai, dá pra gente comprar os ataques. Eles são caros. Então, isso significa que a gente tem que gastar bastante dinheiro. O ideal é você... Você ir jogando e ir passando de níveis. Seu personagem ir mudando de níveis. Vamos? Vamos lá. Sou eu. O Carnificina é nervoso, né? Carnage. Vamos dar pra um deles. Não tem medo não. Pode vir. A gente todo mundo junto. Vem com tudo. Vem com tudo que não tem medo não. Pode vir. Vamos lá. Eu tenho que esclarecer alguns siloitos. Ah, meu inimigo. O Carnificina é muito doido. Ele é um animal. Ele tem um poder radial, você viu? Tanto de spin que ele solta. Ih, olha o lag. O lag, lag, lag. Oh! Não, não. Agora não, agora não. Ué, o que foi? Gente, eu não tô conseguindo me enxergar. Cadê eu? Cadê eu? Alguém, alguém, por favor, me fala onde que eu tô... Ah, me encontrei. Calma na cara. Olha o cara aqui. O cara que tava faltando. Dançou. Destruam, hein? Destruam que vocês podem encontrar dinheirinho aí. Tem muita coisa pra destruir aqui. Ou será que nós destruímos tudo? Que isso, galera? A gente já nervou demais, hein? Acho que a gente já destruiu tudo. Olha o lag. Olha o jogo dando lag. Vem por aqui se tem alguma coisa pra cá. Tem não. Vambora. Vamos lá. Vamos seguir o mapa. Ah lá. Vamos seguir a seta. Aqui. Vamos lá. Nossa aventura, Marvel. Um voando, o outro... Oh, oh. Destrói, oh. Pode vir. Vocês não estão destruindo? Só eu? O dinheiro tá vindo pra mim. Pau neles, pau neles. Olha o atirador. Ó, ali tem um cara dentro daquele tubo ali. Não destrói agora, não. Ih, eu falei pra destruir, eu acabei destruindo. Não, não destrui, não. Ih, destruiu, destruiu o cara. Mas que coisa, hein? Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu morri. Eu morri. Ninguém tem pica... Não tem uma picape pra me salvar. Vai, só um track stream aí, galera. Vai, os dois apertam L2. L2, aperta L2. Desce, 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 desce. Quem tá no alto, desce. Quem tá no alto, desce. Ih, acabou. Dançou, acabou. Meu Deus, meu Deus, mas a gente é ruim demais. Vamos morrer. Morreu, vamos ter que começar tudo de novo. Galera, nós estamos jogando o modo Legender, viu? E é... Miguel, aperta aí. Era o Thiago? Isso. Ouch. No modo Legender não é fácil, galera. Nós vamos entrar no modo Herói. Theory vai lidar com o Bombard. Vem para o Reactor. É hora de trazer essa caixa agora. Ou Herói. Bom, eu tô com coisa. Se vocês quiserem mudar aí, fica à vontade. Você quer entrar com o Nick? Eu sei, Miguel. Então... Não, coisa sou eu. Então tá. Só pra trocar aqui. Não tem jeito. Tá bugando. Você viu a imagem? Tá bugando. Então você tava de Hulk, Miguel. Certeza? Você tava de Hulk, certeza? Agora você vai de Nick. E você... Tiago? Vai com o Pdance? Eu gosto de jogar ele quando ele tá com o poder máximo. Você tá de Nick? Aqui é de que a gente estoura mais rápido, hein? Vocês estão muito lento. Muito lento, muito lento. Vocês estão lento demais. Coisa até mais forte. Aquele é o... Esse aí é o... É o... Como é o nome dele? É o Topeira? Eu acho que é o Topeira o nome dele. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Pau neles, hein? Vamos. Nessa parte. Não, mais pra frente um pouco. Aqui eu já dei o contra. Mas vamos lá. Estrói. 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 Aqui não pode dar tempo pra eles serem ativados, não. Aqui estão os robôs. Eles serem ativados também. Vamos guardar o Fusil. Vamos guardar o Fusil. Ih, caramba. Acabou meu poder? Coisa bem resistente. Ô, lag danado. Desfaz, lag. Tá morrendo? Nossa. E agora não tem uma picape, hein? E com esses caras aí, se a gente soltar um Fusil aqui, não dá pra soltar. Sai picape, não. Vai destruindo pra ver se... Se há alguma energia pra você aí. Acabou. Destruindo tudo. Vamos pra cá. Não, ó. Ainda tem inimigos aqui, ó. Eu arrumou o Fusil. Eu arrumou o Fusil. E você não é o Fusil. Ô, lag danado. Sai, lag. Vai lá, destrói aqueles computadores ali. Vê se... Sai energia pra você aí. Aí, só um pouquinho, né? Ó, tem um cara aqui que ele tá... Tá zebrando com a vila da gente aqui, ó. Aí, pronto. Saiu. Olha, tem um cara soltando bomba da gente aqui. Esses caras são sacos. Bom, vamos lá. Por aqui. Ó, tá apontando, hein? Galera, eu sei que tem uma passagem secreta aqui. Vem cá. Essa aqui é a primeira... A segunda sala que a gente tá? É a segunda, né? Tem uma entrada secreta por aqui, ó. Pera aí. Ali tem... Aqui tem esses... Esses arquivos aqui. Pega esse arquivo aí. Isso. Por aqui, ó. É por aqui. Ó. É que lá tem uma picape de visão. Por aqui. Vem, Miguel. Não, não é por aqui, não. Vem pra cá. Ela dá mais foco pra gente. Será que... Será que a gente já passou? Ah, vambora. Acho que a gente já passou. Se não tiver outra sala dessa aqui, a gente já passou. É possível que seja... É, não tem mais, não. Ou então é na sala de baixo. Vamos lá. Vamos destruir esses computadores aqui, ó. Destruir seus locks vai nos permitir a cacete. Oh, lag. Aí, vamos lá. É aqui. É pra cá que tá sa... Vamos fazer aqui um fuso. Vamos dar fuso aí. Opa! Vai, mexe. Quem tá com o Cupinense, mexe. Mexe. Vai lá nos outros inimigos. De lá, de lá. De lá. Pega esse de lá. Pega, pega. Pega. Quanto mais você pegar, melhor. Ih, já. Não deu, não deu. Não deu. Não deu pra abrir um... Pra abrir uma picape aqui, olha. E esse cara aqui, olha. Olha. Não deu. Não, a gente precisava de uma picape, hein, galera. Cadê? Cadê o cara que tá lançando bomba? Pega esse cara aqui, sem vergonha, aqui, ó. Aí, pega e solta aí também. Ó, todo mundo pau nele. Pau nele. Não pode dar tempo, não. Gente, eu tô só... Esse cara sozinho que tá batendo a gente? Não, não morreu, não. Não é possível. Não, tá... Ih, morreu. Ó. Pau, já te substituiu... Você substituiu pelo outro. Nossa. Sem picape é dureza, hein. Se a gente morrer aqui, a gente para o nosso player aqui pro próximo. A gente tem que ir pra frente, hein. Pera aí, vem cá. É aqui... É aqui que tem a passagem secreta. Ô, lag danada, hein. Por aqui. É, por aqui mesmo. A sala que tem foco. Vem cá. Não, pera aí. Cadê a sala que tem foco? Por aqui. Tem uma sala secreta aqui, galera. Eu acho que... Ah, deixa pra lá. Eu acho que a gente já passou ela. Vamos, vamos, vamos. Vamos continuar a nossa caminhada aqui. Não, acho que essa sala deve estar aqui. Vamos. X-Tree. Um fúsel. 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 Aperta, aperta... X, X. Vai apertando X, gente. É pra o nosso salão de alcance aumentar. Ih, não deu. Não deu. Desperta só. Desperta só. Quando for desse tipo, você tem que apertar a X. Esses robôzinhos aqui também são... Ó, esse cara aqui não pode dar mole pra ele. Agora sim, ó. Acho que é pra cá. Não, não é. Acho que é pra cá, ó. É pra cá. É por aqui, ó. É 2L1. Rápido. Bem rápido. De jeito. Isso. É por aí. Aí... Peguei o foco. Peguei. Ih, dançou. Quebrou. Agora vamos ter que dar pau nesse cara lá. Pau nele. Pau nele. Vai. Junta todo mundo. Junta todo mundo. Pau nele. Ele é só um. Aí, pronto. Vamos sair daqui. Não vamos abrir o outro. Não, não, não. Deixa esse aí. Deixa esse quieto aí. Porque ele tá com pouca energia. Por aqui. É isso aí. Ó, aqui. Bate. Nossa, tomei um tiro na cara, assim. Anda, solta o poder aí, galera. Solta o poder aí, eu tô apanhando que nem cachorro. Meu Deus do céu. Morreu, Thiago? Meu Deus do céu. Mas nós somos muito demais, velho. Morreu? Nossa, eu vou morrer também? Não acredito nisso. Morri. Ah, não. Ah, não. Então, galera, a gente vai terminar esse play. E no próximo a gente continua. Nós realmente não somos bons em Marvel Ultimate, sei lá, Institute. Nós não negamos isso. Mas vamos continuar, porque é o nosso desejo aqui até o fim. Falou, galerinha. Então a gente se vê no próximo play. Falou. Falou.